7h14 da manhã tem alerta de trânsito para o motorista de Florianópolis, gente. A avenida mais movimentada da cidade está com o semáforo caído. Gabriel Prada chegou ao local e conta pra gente como é que está a situação nesse momento aí na Beira-Mar. Oi, Marta. Então, nós abrimos o jornal com essas imagens aqui da esquina da Beira-Mar com a Mauro Ramos e se trata realmente do resultado de um acidente. Na madrugada de hoje, um fox preto atingiu esse poste onde fica o semáforo. Nas imagens do Gustavo Karakziak, a gente consegue realmente visualizar que a estrutura desse semáforo, que eles chamam de chapa, essa parte externa, ainda está pendurada ali na parte de cima do poste e ela fica bem baixa, viu? Quando os ônibus, os caminhões passam aqui, passam bem próximo dessa estrutura. Então, oferece um certo risco, mas a diretoria de operação do sistema aviário aqui de Florianópolis já está assente da situação e logo menos deve remover essa estrutura que está pendurada ali. No canteiro central, a gente tem as outras partes desse semáforo e também partes do carro, né? Esse fox preto que teria colidido nesse poste ali por volta das 2h50 da madrugada, que estão caídas ali. Agora há pouco, um homem de bicicleta passou ali, estava mexendo nessas estruturas, né? A gente sabe que quando acontece esse tipo de situação, as pessoas ficam curiosas, querem ver se tem alguma peça que elas podem utilizar. Ele estava mexendo ali em uma das lanternas desse veículo que caiu. É bem comum também quando a gente tem a queda de fios que as pessoas mexam, mas a gente sempre passa aquela orientação, né? A gente não sabe se essas peças vão ser reutilizadas nesse semáforo ou se oferece algum risco para essa pessoa, então o ideal é não mexer. A gente pode visualizar também que tem encerragem na pista, então provavelmente houve aí o derramamento de óleo. Então para quem passa aqui pela Beira-Mar Norte, é bom ficar atento, viu? Esse semáforo ele ficava virado para a pista da Beira-Mar Norte, né? Sentido norte da ilha realmente. Mas como nós temos dois semáforos no local, o trânsito segue normalmente porque o segundo semáforo continua fazendo esse controle do fluxo normalmente. Então nós não temos trânsito por aqui, tudo tranquilo. Ana Mauro Ramos também e essa é a situação por hora aqui no local. Nós voltamos ao estúdio, mas nós continuamos aqui para qualquer atualização. Quando a Dilpi estiver aqui realmente para fazer esse reparo, nós podemos voltar ao vivo. Muito obrigado, Gabriel. E cerca de 100 cidades catarinenses devem ganhar postos para carregar veículos elétricos no ano que vem. O anúncio foi feito pela Selesc e também pelo governo do estado. Quem vai trazer os detalhes ao vivo é a Daniela Secon, que está de volta. Oi, Daniela. Oi, Lucas. Bom dia para você, para a Marta e também para quem está nos acompanhando aí de casa. Mais um passo na busca por um transporte, um meio de mobilidade mais sustentável aqui em Santa Catarina. O anúncio foi feito pela Selesc e pelo governo do estado e coloca aí na mira da Selesc mais 100 cidades para receberem eletropostos, que são os postos de carregamento de carros elétricos. A gente tem atualmente em Santa Catarina já 35 municípios que têm eletropostos, ou seja, essa malha viária já é bem grande. É uma das maiores do país, quando o assunto são carros elétricos, a questão da autonomia, carregamento. E agora a Selesc pretende, então, instalar mais 100 novos eletropostos em 100 municípios diferentes aqui de Santa Catarina. O investimento fica na casa dos 5 milhões de reais, foi anunciado ontem. E o próximo passo é um chamamento público no início de dezembro para angariar empresas ou também proprietários interessados em ceder o espaço para a colocação desse tipo de estrutura. Como eu disse, a gente já tem uma das malhas viárias elétricas mais grandes, uma das maiores de todo o país, e agora vai aumentar, então, para 135. Joinville, por exemplo, vai receber um eletroposto que recarrega de forma super rápida, em 15 minutos, tem a capacidade de encher o tanque de um carro elétrico. E as semirápidas, que aí o tempo é um pouquinho maior, devem ser colocadas em pontos estratégicos, pelo menos a cada 50 quilômetros, para garantir que o proprietário de um carro elétrico possa andar pelo Estado com a garantia de que ele vai ter onde recarregar o veículo e continuar com a autonomia. Uma boa notícia para Santa Catarina, né, Lucas? Volto com você.